Assombrados, imprensa nacional se assombra com torcida do Remo e diz o que está acontecendo, é um fenômeno. O maluco é brabo, porra. O fenômeno está acontecendo no futebol do norte do país, mais precisamente em Belém do Pará. Esse jogo é em casa, diante da torcida, diante da massa azulina, não tem como, né? É, galera, é isso mesmo que você ouviu. A imprensa nacional se rende à torcida do Leão Azul paraense e diz que isso que está acontecendo é um fenômeno. A gente vai ver tudo isso, mas antes do vídeo já deixa o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante, torcedor azulino, torcedor bicolor, vocês curtiram o vídeo, que é para chegar em todo o Brasil e ver a potência do nosso futebol. Outra coisa, quando você se inscrever, ativa o sino de notificações, é assim que quando eu postar vídeo, ele vai avisar que eu postei, beleza? Bom, galera, vou deixar o Pix aqui, quem quiser doar aqueles R$2, R$3, R$10, R$20, a gente agradece. A gente precisa dar doações de vocês, para a gente ajuda muito. Então, já sabe, curtiu, comenta aí quem vai vencer o jogo de domingo, Remo ou São Bernardo e o principal. Dá o play, produção. Não, eu não vou, não. O fenômeno está acontecendo no futebol do norte do país, mais precisamente em Belém do Pará. O fenômeno azul. O fenômeno é o Remo. O Remo, galera, está há 10 anos disputando a Série C do Campeonato Brasileiro. E domingo, no Mangueirão, o Remo volta a fazer história, se vencer por 1x0 a equipe do São Bernardo. O Remo se garante na Série B do Campeonato Brasileiro. Volta a disputar a Bzona. Mas o detalhe desse fenômeno é a torcida. É a torcida do Leão Azul, galera. Vocês não imaginam. O jogo vai acontecer no Mangueirão. E o Remo informou agora nas redes sociais que já vendeu 50 mil ingressos. Você está ouvindo bem? 50 mil torcedores do Remo vão estar no Mangueirão para apoiar o time no jogo contra o São Bernardo. No Mangueirão é do Paissandu. Um público de 49 mil e poucos torcedores. Quer dizer, o Remo está prestes a voltar para a Série B, batendo o recorde do seu rival, o Papão. Quer dizer, o Leão Azul pode, eu acho que vai fazer história, nesse fim de semana, no futebol brasileiro. É, pessoal, vocês viram de abismada aí, falando, já foram vendidos 50 mil ingressos. E não é só ele, não. É todo e qualquer repórter e influenciador. Estão assustados. Te liga aí. Azulinos confirmados. 50 mil, cara, no Estádio Olímpico do Pará, lá no Mangueirão. Aí tem aqui, ó. 50 mil vozes unidas no Mangueirão. Domingo será histórico. E com essa força do fenômeno azul, o rei da Amazonas vai em busca do acesso. Rapaz, é impressionante, né? Você vê aí 50 mil torcedores, 50 mil ingressos já vendidos. Record no Mangueirão. Vai ser uma coisa de louco. Eu não vou perder. Com certeza eu vou assistir, porque vai ser uma emoção à parte. Não é fácil vencer esse time do São Bernardo, não. Um time que tem um investimento alto e tal. Um time que hoje também é uma das forças do futebol do interior de São Paulo. E o Remo vai ter que jogar bola. Tem que concentrar, focar. Eu acho que diante dessa torcida dá até medo para o adversário. Mas o Remo vai ter que buscar a sua classificação. E aí o Remo, voltando para a Série B, depois de 10 anos, cara. Quer dizer, 10 anos disputando a Série C. O Remo, inclusive, já foi campeão da Série C em 2005, tá? Em 2005 o Remo foi campeão da Série C. É, pessoal. Vocês viram e falando que dá até medo. Que assusta. Ele só cometeu um pequeno erro que vocês vão ouvir aí. É que ele falou que o Remo há 10 anos não jogava a Série C. Eu creio que ele não acompanha o Remo, né? Mas é normal. Errar é humano. O importante é depois ele se corrigir lá no canal dele. Te liga aí. Ah, outra coisa. Para quem não sabe, ele é um repórter muito renomado lá no Nordeste. Não sei se ele é muito conhecido pelo Norte aqui. Mas no Nordeste ele é muito renomado. Esse jogo é em casa, cara. Diante da torcida, diante da massa azulina, não tem como, né? Então o Remo vai fazer história em termos de público, em termos de torcida e o acesso depois de 10 anos. Termos de torcida e o acesso depois de 10 anos. Errou! Mas tem que ver se é o jogo. 1x0, 1x0 só. E detalhe, né? Eu poderia dizer o seguinte, que tem que ter também, acho que o torcedor tem que ter consciência, que não vai ser entrar lá e ganhar da equipe do São Bernardo não, tá? Aliás, eu estava vendo que houve empate, né? Entre São Bernardo e Remo. Então, na verdade, é um jogo difícil, não é fácil. O que vai ser o fator para o acesso é o Remo ter uma entrega melhor, é o Remo buscar mais o jogo, é o Remo continuar intenso. No jogo passado, o Remo empatou com volta redonda fora de casa em 1x1 e deu ao Remo direito de jogar por uma simples vitória para entrar na Série B. Bom, pessoal, vocês viram ele errando e falando que o Remo não joga a Série B há 10 anos, mas ele se mostra muito confiante. Inclusive, ele diz que o futebol do Norte e Nordeste não é muito representado na imprensa nacional. É por isso que eu sempre falo para vocês curtirem o vídeo, porque através do nosso canal, o Remo e o País Sandu, eles vão para o Brasil todo. Inclusive, se vocês repararem, há muitos torcedores de fora que comentam no nosso canal. E aí é isso. E a coisa que ele acertou foi falar do São Bernardo, né? Que realmente vai ser um jogo difícil, mas eu creio que o Remo vai conseguir sem esse acesso e, se Deus quiser, vai subir para a Série B para ano que vem ter um clássico repá. O Norte e do Nordeste é muito limitado pelo Sul do país, porque, obviamente, o Centro-Sul-Sudeste é que exporta as imagens dos seus clubes, do que acontece lá para todo o país. Mas como nós somos heróis da resistência, ou seja, a gente luta pela nossa cultura, pelo nosso futebol, por tudo que é nosso, a gente precisa valorizar. E eu fui marcado nas redes sociais e, obviamente, que eu já tinha, inclusive, acompanhado o jogo passado da equipe do Remo contra a equipe do Volta Redonda. O jogo foi 1x1 e esse resultado deu ao Remo o direito de decidir em casa, diante da sua torcida, sua vaga para a Série B em 2025. E eu falei, vou esperar porque essa torcida do Remo vai fazer algo que seja marcante na história. E chega esse meio de semana, o jogo só acontece no domingo, e a torcida do Remo, meu amigo, já mostrou a sua grandeza. 50 mil ingressos vendidos. Rapaz, isso é... Olha, eu vou falar um negócio para você. É motivo de orgulho e a gente sabe que o nosso país é um país continental, é um país gigante, e às vezes você não sabe detalhes. Mas a rivalidade que existe no futebol do Norte envolvendo o Paysandu e o Remo é gigante. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Deixe o like, inscreva-se no canal, curte. É muito importante você curtir nossos vídeos, ativar o sino e as notificações e ajudar a gente na campanha. Outra coisa, a gente tem vídeo praticamente diário, por isso que é importante você deixar o like. Então, até o próximo vídeo e fui. Valeu! Errou! Errou! Errou!